É um caboclo por aí que está querendo me pegar Só porque a sua mãe está querendo me amar Ele mandou me dizer que o melado vai correr E o capim não vai nascer no lugar que nós topar É porque eu parei na dela e ela parou na minha Eu quero ser o seu bem e ela minha rainha Dê, 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 eu vou tomar sua mulher Dê, 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 eu vou tomar sua mulher Diz que o homem é valente, mas eu não tenho medo A menina está comigo e não vou guardar segredo Ele está ficando louco, me esperando atrás do topo Vou deixar esse caboclo sozinho e chupando o dedo É porque eu parei na dela e ela parou na minha Eu quero ser o seu bem e ela minha rainha E, dê, 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 o que dê E, dê, dê, eu vou tomar sua mulher E, dê, 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 o que dê E, dê, eu já tomei sua mulher Tchau, tchau.